E da série das casas lindas, aqui estou eu em uma das casas mais incríveis que eu já filmei até hoje. Confesso para vocês que essa casa tem muitos elementos que realmente fizeram a minha cabeça se confundir de tão bacana que é esse projeto. Aqui na parte de baixo, uma garagem para três carros, três veículos, você tem uma entrada privativa que vai sair lá dentro da casa. Vou mostrar para vocês logo à frente. Aqui é uma escada da entrada principal da casa, porque a casa é uma casa sobradada. Como o terreno era em Aclive, foi construída uma casa sobradada. Essa casa foi construída em um terreno de 590 metros. Olha que porta bacana aqui na entrada. Uma porta de vidro, black piano que a gente fala. E agora vou mostrar para vocês todos os itens de acabamento dessa casa. Essa casa é uma casa com três suítes. Mas além das três suítes, ela ainda tem um escritório na parte inferior, que nós vamos conhecer daqui a pouco. Olha que legal, os móveis todos em preto. Uma sala bem ampla. E outra coisa que chama muito a atenção foi a integração que foi realizada nessa casa. A proprietária da casa é uma arquiteta. Então ela construiu essa casa pensando em todos os detalhes. As esquadrias são pretas. Olha que bacana. A tonalidade dos móveis que ela usou. Uma bancada bem grande de granito. Aqui é para não faltar espaço para você. E realmente ela teve muito bom gosto. Fez um ripado aqui na parte de baixo, que está super em alta. O porcelanato é cinza. Olha que bacana. Aqui ela colocou uma lava-louça. Eu realmente, assim, de todos os projetos que eu já vi até hoje, esse projeto realmente me surpreendeu muito. Aqui tem uma área de serviço. Deixa eu mostrar para vocês. Que legal. Olha que bacana. Eu não costumo mostrar a área de serviço, mas até a área de serviço é super bacana dessa casa. Aqui uma outra bancada de granito com os móveis planejados. Os puxadores todos em preto. Eu sou fã de cozinha, gente. Por isso que eu dei esse close tão grande na cozinha. Agora, deixa eu mostrar para vocês outra parte super interessante. Então aqui a gente está no primeiro pavimento da casa. Então, olha que bacana esse projeto. Aqui, na verdade, em cima, você tem um solário. Um lugar para você fazer festa, receber seus amigos. E ela deixou também um espaço que você pode fazer ou um escritório. Olha que legal esse espaço. Bem grande, né? Você pode fazer ou um escritório ou você pode deixar como um dormitório de apoio. Aqui, olha só que vista imponente. Faço até questão de vir aqui para mostrar para vocês. Olha que legal. Olha a vista. Área de preservação natural, vista permanente. Aqui a parte do quintal que eu tinha mostrado para vocês. Que cabe uma piscina, cabe um ofurô. Cabe o que você quiser. Na verdade, ela já tem um projeto pronto para esse espaço de uma piscina. Aqui também tem toda a infraestrutura pronta. Se você quiser colocar um spa aqui em cima, está pronto, tá? Gente, que projeto bacana. Olha o capricho. As iluminações que ela colocou na escada. E agora eu vou mostrar para vocês a suíte. Eu não vou mostrar essa suíte porque a proprietária está aqui dentro, aqui. Está descansando. Ela autorizou a gente fazer o vídeo. Então, ela fez um armário de apoio aqui no corredor. Esse piso imitando madeira. Piso frio, tá? Muito bacana. Aqui é o dormitório do bebê que ela tem. É um boy, um menino. Olha que legal. Projeto de iluminação. Olha aqui. Que bacana. Os móveis. Em um tom de petróleo. Cinza. Bem escuro. Olha que banheiro legal. O outro dormitório que eu não filmei, que é onde ela está descansando, é um espelho desse aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? É um outro dormitório idêntico a esse daqui. E aqui, a suíte master. Olha o tamanho dessa suíte master. Ela é muito espaçosa. Olha que projeto bacana. Projeto de iluminação nas cabeceiras. Doceiras. Todos os ambientes com ar-condicionado. Muito legal, né? Aqui você tem a vista para a varanda. Bem legal. Ali, a cozinha, que eu mostrei para vocês agora. E o closet. O closet ainda está terminando o projeto do closet. Ela vai fazer o closet, tá? Olha o tamanho desse closet. Esse closet vai ser um closet em L. Maravilhoso. Muito grande. A casa é muito espaçosa. E aqui, o banheiro da suíte master. Olha que incrível. Vou mostrar para vocês. Esse acabamento. Olha que diferente esse acabamento. Aqui ela fez um nicho em preto. Primeira coisa que eu vi, ralo infinito. Foi esse acabamento. Vou fazer na minha casa. Agora tem uma última parte que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, é a parte de baixo, o acesso da garagem. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma garagem para três veículos? Esse é o acesso. Então, você não vai tomar chuva. Você não vai ter nenhum tipo de problema quando você chegar. Com o seu carro. Aqui um espaço para você fazer uma academia. Se você quiser fazer mais um dormitório na parte de baixo, você pode. Aqui você tem um banheiro. Um tanque na parte de baixo. Aqui tem mais um quarto. Deixa eu acender isso para vocês. Olha só o tamanho desse quarto. Olha, de todas as casas que eu já visitei aqui no Swiss Park. Essa é uma casa assim. Uma das casas mais bacanas. Que eu já filmei. Muito legal. Essa casa está aqui no Complexo Condomínio Swiss Park. Se você gostou dessa casa. Vou deixar o telefone e o contato aqui embaixo na bio. Para você agendar a sua visita. E agora eu termino o vídeo com essa vista incrível aqui. Nos falamos em breve.